Direto e reto com vocês, semifinais do Mundial de Clubes, eu sei que os torcedores do Palmeiras não se aguentam mais, o jogo vai rolar daqui a pouco e se você estiver assistindo esse vídeo depois do jogo, comente aí embaixo se a gente vai acertar ou não o placar dessas semifinais Tá aí na tela, o Chelsea pega o Au e Lau e o Verdão vai pra cima do Au Ali Já mexi aqui na nossa escalação, no meu jeito de jogar não é o verdadeiro do Abel, mas vamos que vamos O estádio é muito maneiro, o hino do Palmeiras toca o fundo e caras, a gente vai tentar ganhar esse jogo porque eu vou controlar o time do Palmeiras com 10 minutos de duração e no nível lenda vai ser muito hardcore, pra quem não torce pro Palmeiras também assista aí, seque o time até não querer mais, cara quem sabe hoje pelo menos a gente marque o primeiro gol do Palmeiras em Mundial de Clube Se inscreve, ativa o sininho, deixa muito like, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, com link na descrição Agora é com fé no pé, autoriza o árbitro, bola rolando! Palmeiras vs Au Ali Au Ali não é um time bobo, tem um elenco ali com overall bem bom, cara E olha só, já estão procurando o primeiro ataque Tem jogada de tabela tentativa por cima, defesa do Palmeiras sai rasgando Briga aí pelo alto, Rafael Navarro tá meio isolado lá no ataque E a gente vai ter que fazer uma aproximação aí com os dois meias atacantes Aí o Piqueires, bola com Dudu, limpa a jogada aí pro meio Rafael Veiga, o pensador do time Bola com Jailson, Gustavo Scarpa, outro pensador Aí bola pro Navarro, já tem passagem do Rony É o foguetinho do Verdão, chegou, linha de fundo, cruzamento, a bola com desvio Marcação, fica ligado, quase essa bola entra Time egípcio vai começando a gostar do jogo Cava mais uma falta ali no bico da grande área Tem bola parada, tem bola perigosa O time do Palmeiras volta todo pra essa bola aérea no desvio Quem ganhou foram eles Everton segura firme e sai jogando Vamos contra-atecar, mano, mas tem que chegar mais A gente vai ter que botar o time um pouco mais ofensivo aqui na seta Tem bola com o Rony Aparece comigo, cara, vai lá, Gustavo Scarpa Toma essa, Rafael Veiga pede Aí o Navarro, primeiro toque dele no jogo Já pede ela por cima O Dudu tentava Volta com o Palmeiras Aí tem que ser aquele trabalho, mano Pensa a jogada, não faz bobeira, não dá mole Vai de novo o Rony, olhou Cruzamento Cruzamento, tenta a defesa Sobra no Dudu A para no Rafael Veiga Pro Scarpa Vem pancada Espalma o goleiro egípcio Primeira boa chegada do Palmeiras Só que aí tem que ficar ligado, ó Nesse contra-ataque Eles têm alguns jogadores velocistas Se deixar lançamento complica Soliman Aí pro Xerife O Camisa 10 volta a jogada Eles ainda tentam a pressão Aí o Scarpa pressionando na falta A juizão dá vantagem Chuveirinho Que isso, Gustavo Gomes Gustavo Gomes quase gol contra É esse canteio a favor aí do Al ali Vem bola curta Vão pressionar aqui pra marcar Não deixar os caras tocarem Vem pelo Altaí Tira o Gustavo Scarpa Dudu pressionando Bola ainda com os egípcios O Xerife tenta a jogada Marcos Rocha só na bola Puxa que é contra-ataque do Palmeiras Vamos sair na velocidade do Marcos Rocha O Rony já aparece Aí é com ele, mano Velocidade e chama o Rony Domina Espera o Marcos Rocha na passada O marcador ali não foi bobo Não chegou Cruzamento forçado Bola pelo alto Brigou, voltou É com Jailson Ah, para ali Marcos Rocha Vem, vem Rony Faz o corredor, Rony Puxou pro meio, cara Ela era lá na beirada Vai no Piqueires Devolve Rafael Veiga Time toca, toca mais Não chega Marcos Rocha agora O Rony ameaçou e parou, véi Que agonia, cara Ele ameaçou passar Eu já toquei E ele voltou pra trás Com o Dudu Chama ali Marcação Gira bem o Dudu Abre jogada agora na direita Marcos Rocha dominando e tocando Esse é o Rony Vamos lá Marcos Rocha Passa ali no corredor Tem bola escapando De boa Cruzamento Segundo pau Passa do Navarro Vem correndo o Dudu Pra pressionar Balão pro lado É lateral Palmeiras Lançamento ali Nas costas da marcação Vem o Luan Pra fazer o corte Chegou na boa Ainda cruzamento Gustavo Gomes Tira O Scarpa já bota o Navarro Na frente Tem aparecendo Rafael Veiga Vantagem Verdão Aparece o Scarpa também Quem sabe agora O Rony passou Pediu Bola Manda No meio Tem falta marcada Cavou ali o Rony É bola perigosa Pro Palmeiras No finalzinho Do primeiro tempo Nosso melhor cobrador É o Rafael Veiga O Gustavo Scarpa também Gustavo Scarpa também Bate de canhota Vamos meter curva Scarpa Vem pra batida Perfeita Colocou lá dentro Gol Do Palmeiras Gustavo Scarpa Acaba de entrar Pra história Do clube verde É o primeiro gol Do time Em mundiais De clubes Bola colocada Na canhotinha Perfeita Era o Rafael Veiga A gente mudou Vamos de Scarpa E funcionou Palmeiras 1x0 O Awali Já tenta responder Bola enfiada Nas costas O Everton Sai do gol Pra fora Essa bola Acabou o primeiro tempo Sufoco Quase Quase um empate O Navarro Não apareceu Vamos colocar o Davidson Quem sabe Ele fique iluminado Como na final Da Libertadores Batida por cima Gustavo Scarpa Escorota em bola Aí vem pressão O Awali Toca de pé em pé Enfiada de bola Batida no meio O Everton Em dois tempos Já sai aí Com Jailson Tem pressa O Palmeiras Pro contra-ataque O Veiga Desloca O Gustavo Scarpa Tem o Rony Livrinho Sozinho Sozinho Mas o bola Na fogueira Davidson Pressionando o goleirão Que dá um balão Pra frente Valeu a pressão Aí do Davidson O Palmeiras Recupera a posse Bola lançada Ali Na disputa Vai sair Vai morrer Escanteio Palmeiras Rafael Veiga Pra bater Ela de canhota Com curva Fechando Gustavo Scarpa Subiu Livre de marcação Já deu demonstração Aí que o Awali Não é bom Em bolas aéreas A gente pode tentar Mais alguns Chuveirinhos Bola do Awali Tentava ali O Palmeiras Desarma Adiantou ela No Davidson Olha o espaço Dudu Pra cima da marcação Chamou uma tabela Inversão ali Era pro nosso lateral Mas o Dudu chega Ele bota a velocidade Vem Deu corte Fez Afinto Olhou pra área O Davidson É alto Subiu Dividiu Com o zagueiro 66 minutos Bola com o Davidson Tá brigando Tá tentando Vai buscando Correu Pediu lançamento Bola pra ele E que bolão E que bolão Olha o segundo O Davidson Gol Do Palmeiras Davidson O Iluminado Aparece mais uma vez Já não bastasse A final da Libertadores Ele entrou agora No Mundial O Navarro Não fez nada No primeiro tempo O Abel acreditou nele O Davidson chegou Brigou Ganhou na frente Força física E um toque sutil Por cima Pra vencer O goleiro egípcio Verdão 2x0 A 1 Pé Da final Do Mundial Vai o Piqueires Pra brigar ali Voltou de novo Com o Palmeiras Bola pro Veiga O Awali Não chega O Palmeiras Vai dominando A partida Até agora 2x0 Tem toque Aí o Xerife Enfiou essa bola Vamos sair Vamos lá Everton Acabou por cima É rei de golaço Goal Dual ali Pra botar o time De volta A esse jogo 2x1 70 e poucos minutos Tem muita bola Pra rolar E tem bola Com o Gustavo Scarpa Já tá bem cansado Abriu com o Rony Esse aí Tem muito fôlego Chegou linha de fundo Tentou carregar No máximo Pro Davidson Olha a bola Vai entrar Meu Deus do céu O goleiro Expamou Tá aí Mais pra dar um gás E um fôlego Aí pro nosso time Pra não deixar o Awali Ganhar o meio campo Já tem o Piqueires Batendo o lateral Zé Rafael Com Gabriel Menino Olha o garoto Entrou agora Pra mandar Essa bola O Awali Não tem um bom Preparo físico Tá evidente Os dois melhores Cobradores Saíram Mas a gente ainda Tem o Dudu Que bate 76 Pode até arriscar direto E é o que a gente Vai fazer Vem Dudu Na batida Bola não Tão no canto Mais em dois tempos Aí pro goleiro Defender Ele já faz a ligação O time já vem O Awali tenta A pressão Já estão com os zagueiros No ataque 4 minutos Já cresce A gente fez A linha burra E ela foi muito inteligente Pra deixar ele impedido Sai o jogo aí com o Dudu Chama de tabela Vem Zé Rafael Vamos segurar ela no ataque Opa Tesoura pra cima do Dudu E pra cartão vermelho Vamos ver o que o juizão Vai marcar Ele só deu O cartão amarelo Já tá o Dudu pedindo Mais um lançamento Pra ele Marcação do Awali Chega rasgando Um minuto pro fim O Palmeiras vai chegando A final do Mundial Aí tem bola de boa Zé Rafael Tentou carregar ela Mais um pouco pro meio O Davidson tá pedindo Ele volta com o Dudu Encara a marcação de novo Segura Prende Gasta o tempo Tem bola no Menino Gabriel Menino Solta a pedrada Volta de novo Zé Rafael tentou Mas o juizão tá parando E marcando Falta A favor do Awali Vai terminar As semifinais Do Mundial de Clubes O Palmeiras com 2x1 No placar Vai chegando A final Batida pro meio Fim de Papo Estamos na decisão Provavelmente Contra o Chelsea E bora ver o que vai dar Cara Agora é ver aí Na vida real Se o Palmeiras Realmente vai chegar A final do Mundial E se a gente acertou O placar aqui Gustavo Scarpe e Davidson Fizeram E 2x1 Agora na vida real Comente aí embaixo Se você tá assistindo Esse vídeo Depois Tamo junto sempre A gente volta Com a final do Mundial de Clubes Na véspera aí Da final Mesmo se o Palmeiras Não chegar Tamo junto Com a final do Mundial de Clubes